A raiar da branquitude, eu vou repetir. É bom repetir mesmo. A raiar da branquitude. Foi com essas palavras corajosas que a escritora Conceição Evaristo definiu a falta de autores negros na programação principal da última festa literária de Paraty, a Flip. Eu estava lá, amiga. As palavras dessa mineira nascida na favela do Penduraçaia, em Belo Horizonte, pautaram os jornais e as conversas em Paraty. Afinal, ela pôs o dedo numa ferida. Velha ferida. Eu a encontrei no Festival de Ouro Preto. Conceição foi empregada doméstica enquanto estudava para ser professora. Depois fez literatura, é mestra pela Polk e doutora pela UF. Sua estreia como escritora foi em 2003, com o livro Ponciar Vivêncio. Em 2015, ganhou Jabuti com Olhos d'Água. Seu sexto livro é a coletânea de contos, histórias de leves enganos e parecensas. Ela é a rainha, como gosta de dizer, da escrevivência. Escrevivência, né? Escrevivência. Conceição Evaristo. Por favor, venha ao palco receber o prêmio. O prêmio Faz Diferença será entregue pelos colunistas Merval Pereira e Zuenir Ventura. O prêmio Faz Diferença será entregue pelos colunistas Merval Pereira. O prêmio Faz Diferença será entregue pelos colunistas Merval Pereira. Aplausos. O prêmio Faz Diferença será entregue pelos colunistas Merval Pereira. O prêmio Faz Diferença será entregue pelos colunistas Merval Pereira. Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço à equipe de jornalismo da Globo pela deferência. Agradeço a participação popular, as pessoas, pesquisadoras, leitores que votaram em mim. E eu quero oferecer esse momento às mulheres negras, não letradas da minha família, mas foram essas mulheres com as suas lavações de roupa, com as suas canções, com as suas alegrias, com os seus desesperos. Foram essas mulheres que plantaram em mim a sensibilidade para a escrita. E quero afirmar também a minha certeza de que, apesar de tempos tão dolorosos, de tempos tão temerosos, de tempos tão difíceis que vamos enfrentando no dia a dia, especialmente os brasileiros descendentes de africanos na construção e na sobrevivência desse país, eu quero afirmar que fazer a diferença pela literatura, colocar as mulheres negras num patamar bastante desconhecido ainda para a grande maioria brasileira, afirmar essa diferença faz sentido. Aplausos Aplausos Obrigada.